Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho de notificações e deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que rola no site Kixeramubin News. Kixeramubin News, o maior e melhor site de notícias de Kixeramubin. O forrozeiro Aduílio Mendes bate recorde em live. O ex-vocalista da banda Mastruz com Leite e magnífico, dono de uma voz marcante e inconfundível, é conhecido no meio artístico e musical por suas técnicas vocais e o estilo totalmente próprio. Iniciou sua carreira aos 16 anos, o que deu o artista experiência em uma base musical muito rica. Admirado e respeitado, Aduílio Mendes segue cantando sucessos que marcaram gerações e não podia ser diferente em sua live. Intérprete de sucesso como Carta Branca, Massa de Mandioca, Onde Canta o Sabiá, Viajante Forrozeiro, Amor, Amo Você. Meio dia, Seis corda, entre tantas outras que conquistaram o Brasil. Cientista do forró, escritores e adjacentes, dizem que o forró tem três marcos em todas suas trajetórias. Como Luiz Gonzaga, Mastruz com Leite, na sua formação que conquistou o Brasil. Que bateu recordes em casas de shows e vendas de CDs, como Aduílio Mendes, Katia Silene, Franças e Bete Nascimento. Mais em magnífico que Aduílio Mendes interpretou o seu maior sucesso, como Carta Branca. Quinze anos depois, o artista se reinventa, lançando carreira solo. A live aconteceu surpreendendo todo o meios musical, tanto pelas visualizações, quanto pelas doações recebidas. Procurado pelos repórteres, o cantor Aduílio Mendes disse que está feliz, não pelos números do YouTube. O cantor também promete que, em breve, anunciará sua segunda live, com surpresas.